Salve, salve rapaziada! E aí, tudo beleza? Bora, bora pra mais um vídeo que hoje tem dica de como você vai limpar o canto do seu pássaro como forçar a sua ave que tá aí cantando emboladinho, seja pardo ou passarinho preto que tá no encaixe de canto tui tui mudando de canto, transição de canto grego pra tui tui, como forçar essa ave a começar a dar o canto bitola, começar a cantar alto como o canto do encaixe. Se você quer novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve aí, deixe seu joinha também pra ajudar na divulgação Tamo junto, vamos que vamos! Rapaziada, de volta o Azulão continuou cantando, ele que tá bem esperto já, depois que passou aquele período que sentiu muita falta da fêmea voltou a cantar um pouquinho embolado, mas ó, já começou a cantar mais firme, mais alto e você que tá com o seu pássaro, claro, eu vou focar nesse vídeo mais com o Leiro Papacapim são pássaros aí que muita gente coloca no encaixe, justamente no canto tui tui e por que que seu pardo não tá cantando tui tui limpo primeira coisa, o passarinho pardo, os primeiros dias ali, quando ele começa a cantar primeiros meses, na verdade, alguns até dias com 30 dias, tem pardo que começa já a querer limpar o canto você percebe nitidamente notas do canto tui tui mas ele não canta o dia inteiro o canto limpo ele não vai cantar limpo, um pardo, seja de qualquer espécie ele nunca vai sair cantando, o passarinho ficou dois meses escutando um canto tui tui quando ele vai cantar, o passarinho nunca, quando pardo, ele vai começar a cantar tui tui limpo perfeito, isso não acontece com nenhuma espécie claro, igual eu falei, vou focar mais em colher do papacapim justamente por essa questão de encaixe, troca de canto o passarinho quando é preto, colher do papacapim já adulto, já preto por que que às vezes acontece mais fácil? o passarinho já tem um canto definido, ele já tem notas na cabeça dele que ele sabe quais são as notas ele só muda, essa transição de canto, claro, depois da muda de penas principalmente eles começam cantando embolado, começam a cantar churriado só que a diferença é que como o passarinho já preto, adulto ele já sabe cantar alto às vezes você entende muito mais a nota do tui tui quando ele vai cantar mais alto um pouco ele começa a agregar o canto tui tui juntamente com o canto dele antigo você vê que ele não dá o tui tui limpo, perfeito mas ele dá as notas mais limpas do que um pardo um pardo ele canta embolado e o que fazer para você estourar o canto desse pardo ou até mesmo o coleiro preto a questão é a diferença que é importante o seguinte para você que está na transição de canto você está mudando o canto de coleiro preto claro, o canto grego para o canto tui tui ou viviti como exemplo somente mas para você que está nessa transição de canto se você estourar o canto desse pássaro antes do momento certo antes dele estar cantando perfeito quando ele está cantando limpo se você começar a forçar querer foguear esse pássaro pode ser que ele vai estourar o canto grego o canto mateiro sabe por quê? porque é o canto de confiança da ave só na sua casa às vezes ele canta tui tui você bota ele para fora na varanda ele está dando os tui tui só que de vez que ele dá o cantinho grego você já fica pô, mas está cantando mais tui tui ele vai firmar no tui tui você começa a levar esse pássaro para o mato aí quando chega no mato ela dá disputa que ele tem que mandar o canto de confiança aquele canto bitola fibra mesmo aquele canto de disputa forte o canto mais alto o canto dele de fibra ele vai cantar o grego ao contrário de passarinho pardo pardo muitas vezes não fica churriando no mato você já reparou? você tira o seu passarinho de casa pardinho ele se cala chama, chama, chama e não canta porque quando ele vai cantar ele vai cantar alto assim também muito acontece com o coleiro preto coleiro papacapim preto não ficam churriando no mato quando você tira daquela zona de conforto que é o território dele ali onde ele fica à vontade boa, relaxadão ali churriando quando leva pro mato ou ele canta bitola que aí é onde abre o canto grego muitas vezes não o canto do encarte ou ele não canta passarinho pardo a mesma coisa ele pode querer cantar mas ele canta alto ele canta embolado canta mas você vê que é um canto fibra que ele dá ele tenta cantar um canto tui tui fibra alto mas ali naquela tentativa de abrir o canto fibra alto ele às vezes se embola porque ele não tem na cabecinha dele memorizado as notas vindo então pra você tome cuidado com isso saiba esperar o momento certo de você abrir o seu pássaro entendido isso pra não ter risco do seu pássaro firmar com o canto errado seja o passarinho preto que tá na transição de canto grego pra tui tui ou também o pardinho que com pouquíssimos dias você tá forçando esse pássaro no mato ele acabar aprendendo um canto errado ou escutar algum mateiro ficar escutando o passarinho cantando diferente e firmar um canto diferente então cuidado com isso agora na sua casa como é que você vai abrir esse pássaro pra cantar alto cantar bitola cantar com fibra você vai fazer o seguinte muitas vezes aquele local que você deixa o seu passarinho é um local inadequado é um local escuro por isso que ele fica só achorriando se eu pegar o curiozinho e colocar aqui se eu pegar meu coleiro claro, tá na muda de penas aí fazendo um repasse deixar ele aqui dificilmente ele vai cantar alto o curio ele começa a baixar a ordem se eu deixar ele aqui muito tempo tipo 20, 15, 20 dias muita chance do passarinho entrar na muda de penas porque é um local escuro passarinho precisa de luminosidade pra estar ativo pra estar esperto pra entender como é que está o clima naquele momento interferência climática sim, de tempo frio interfere sim mas a luminosidade no ambiente interfere praticamente 100% pode ser qualquer passo de qualquer espécie se eu colocar aqui nesse canto deixar ele 30 dias muito raramente vai ter um que não vai fazer muda de penas justamente por isso as aves entendem período certo de cantar como vai cantar também de acordo com o ambiente passarinho no encaixe ele pode ficar aqui pode, mas não o dia inteiro você pode deixar o passarinho aqui durante a tarde deixa o canto tui tui tocando durante a manhã você pode botar ele no local claro coloque ele no local claro que com certeza o seu passarinho vai responder muito melhor ao seu manejo entenda o seguinte também se você iniciou o encaixe agora ou a transição de canto do tui tui de canto grego pra tui tui nos primeiros dias deixa esse pássaro em local um pouco iluminado pra quê? pra que ele primeiro se acostume com o som e comece a memorizar o canto principalmente aqueles pássaros que estão cantando acabei de pegar um papacapim preto grego não quero cantinho grego dele quero mudar pra tui tui ou viveti deixa ele aqui deixa ele aqui pelo menos aí umas duas semanas até ele se acostumar com o canto começar ali a memorizar o canto tui tui e depois você começa a trazer ele pelo menos aí logo cedinho algumas horas pra cá pra ele já começar também a sentir estímulo não de ficar só chorrendo aqui no canto pra ele também querer cantar mais alto e essa é a diferença às vezes o seu pássaro só fica encapado outra dica importante ah comecei o encarte encapado beleza no máximo aí 15 dias deixa encapado ali totalmente depois disso você já pode abrir um pouquinho da capa você pode até deixar ali encapado mas abra um pouco da capa se tiver melhor ainda você tira só um cantinho ali pra quê? pro seu pássaro também começar a querer soltar canto mais alto não é que ficar na capa totalmente atrapalha não o passarinho se concentra muito mais no canto sim concordo com isso mas você deixar uma ave totalmente na capa durante muito tempo dá meio que uma travada no passarinho e no momento claro o passarinho já começou a dar umas notas tui tui você tá vendo principalmente pardo tá cantando certinho não tá inventando nota diferente vai cantar churriado vai cantar embolado muitas vezes mas você percebe que o pássaro já dando tantas claras de tui tui excelente esse pássaro você já pode começar colocar ele aqui todo dia em um local claro pra que pra que ele tenha noção que ali o tempo tá de canto o passarinho tem que ter luz pra poder cantar tem pássaro que canta de noite tem mas são outras questões tem pássaro que canta o dia inteiro sim dependendo do local que você coloca ele canta sim mas isso alguns dias dependendo do pássaro se estiver muito enfermado o passarinho tem a fêmea todo o passarinho aprontou todo o local ele vai cantar vai mas se você deixar um passarinho que aprontou no local escuro com a semana ele começa a escalar começa a churriar e assim ele vai escalar e vai entrar na muda isso independente da espécie porque os pássaros precisam de luz pra estar cantando é só luz que resolve? não local faz toda a diferença se você tiver um local igual aqui que não tem risco de vir alguma coruja algum gavião alguma coisa que eu falo aqui na área no caso da sua casa tem que ser um local bem iluminado claro protegido dos predadores assim você tem tudo pra fazer seu passarinho abricando você pode utilizar alimentação com cimenteira giló pepino milho banho de sol banho de banheira claro aquele manejo pra foguear o seu pássaro isso colocando isso em prática e o local ideal pro seu passarinho começar a estourar o canto alto bitola igual foi com esse azulão quem acompanha a história desse azulão viu sentiu muita falta da fêmea quase uma semana ficou alguns dias sem cantar depois começou a cantar baixinho o passarinho já tá cantando praticamente normal estamos agora uma da tarde olha como é que ele tá cantando alto firme bitola como se tivesse a fêmea aqui piando na cabeça dele assim ele cantava com a fêmea sentiu a falta da fêmea mas agora já tá cantando alto de novo pra você que tá o passarinho pardo preto o adulto entenda que o local que você deixa suave faz toda a diferença e não deixa esse passarinho totalmente parado às vezes você deixa ele só no prego e esquece da ave ah deixei em caixa lá 60 dias 2 meses passarinho mal sai dali pra tomar banho de sol mexa mais com esse passarinho às vezes falta só isso estímulo na sua parte ali de pegar e colocar em locais ali muda na casa muda de prego bota num local bem iluminado onde ele perceba ali o nascer do sol se você puder deixar ele dormir fora da casa também vai ajudar bastante seu passarinho vai amanhecer cantando fibrado cantando alto cantando bitola o canto tuitui que é o canto do encaixe beleza espero que a dica tenha ajudado fiquem todos com Deus grande abraço falou valeu é nóis fui valeu valeu